Playstation Brasil, através do seu Twitter, está divulgando a nova linha de materiais. Mais precisamente, uma mochila como o tema Momentos Playstation. Vamos visualizar na internet para ver se encontramos e qual é a faixa de preço que nós podemos tê-la. Link para compra na descrição do vídeo. Então, olha só, gente. Temos aqui, pela busca, materiais escolares Playstation, né? Encontramos na Kabum a mochila que a gente está vendo ali no Twitter, né? Olha só, R$253,00 essa mochila. Muito linda, gente. Eu fiquei encantado com essa bolsa, né? Então, está ali a dica de compra para vocês. Aí, durante essa pesquisa, nós podemos visualizar que temos vários outros materiais. Mochilas com rodinha, caderno, né? Temos mais mochila, mais cadernos. Aqui temos um caderno que até aparece no Twitter ali, se não me engano. Olha só, R$21,50. Gente, não deixa de visitar a Calunga para estar prestigiando e comprando esses materiais também por lá. Gente, esse foi mais um Flash Informativo. Não deixa de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos. Todo dia teremos vídeos novos e nos finais de semana estamos nos preparando para fazer lives. Não deixa de se inscrever, curtir os nossos vídeos. Temos também as redes sociais. Um grande beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.